Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos passando por aqui para te fazer um convite mais que especial. Dia 16, 17, 18 de agosto de 2018, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na pessoa do seu pastor, o pastor José Amaro, estará recebendo o segundo simpósio de missões. Já está confirmado a presença de predetores renomados com uma qualidade muito especial na área de missões e nós queremos convidar você com a sua família, aos nossos pastores, aos nossos líderes que venham, participe. É o momento de Deus para nossas vidas. Vamos aprender mais, vamos entender mais e o nosso coração será tocado por Deus em favor das missões.